Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição no 395 de hoje, terça-feira, 19 de outubro de 2010, vamos ao nosso chefe. Vendas são estendidas até as salões de beleza, plano de saúde, terra, cartão pré-pago em mercados e lotéricas. Ninguém segura, Fiuk e Fábio Júnior, Juntos na TV. Serra e Dilma em busca de apoio. E hoje tem selo, Coringa da Promoção, um dia divertido no seu jornal de Juntão Cinco Pagamista 9,90, você receberá uma, um ticket, aliás, com, aliás, um ticket que dá direito a ir ao Parque Aquático Rio Water Plant, em Vargem Grande, lá pela área da Barra da Júpula, é lá, recreio, Barra da Júpula. E o Jornal André Amorim começa agora. Compre o Jornal O Dia, melhor, todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, oitenta e oito, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0221-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu DAE. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhadinha! Mineiros do Chile. Bom, o mundo viu nos últimos dias sobre os mineiros soterrados no Chile. Estavam a mãe e filha comentando sobre o que viu na televisão. A filha pergunta, mãe, esses mineiros são do Brasil? A mãe, loura e sábia, responde a filha com toda a sabedoria. Claro que é no Brasil. Onde tem outros mineiros que não sejam em Minas Gerais? No Brasil, claro. Os dias foram passando e os mineiros foram resgatados. E quando eles estavam comemorando e cantando em um do país, a mãe viu e não entendeu. E mais uma vez, sábia, perguntou ao marido. Por que esses mineiros falam chileno? E logo em seguida, a filha também pergunta. Por que esses mineiros falam espanhol se eles são chilenos? As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Plano de Saúde terá cartão pré-pago em mercados e lotéricas. Vendas serão estendidas até as salões de beleza. Sistema de recarga prevê um cartão só para consultas e outro para exames. Os usuários também terão direito a programa de fidelidade com premiação. Mais detalhes nas páginas 22 e 23 na coluna De Olho no Seu Bolso. Hoje no Guia ao Dia de Viagem, conheça os lençóis maranhenses, impaios de areia e lagos no Maranhão. Guia ao Dia de Viagem, patrocínio Michelin. Serra e Dilma em busca de apoio. Candidato derrotado ao governo do Rio, o verde Fernando Gaber esteve ontem em São Paulo com o tucano José Serra. Já a petista Dilma Rousseff passou o dia no Rio, onde recebeu o apoio de intelectuais e artistas como Chico Buarque. O PT quer ampliar a investigação sobre a ligação entre o candidato do PSDB e um milhão de panfletos contra a Dilma apreendidos pela Polícia Federal em uma gráfica em São Paulo. Mais detalhes entre as páginas 4 e 7 de o dia. Na coluna Telenotícias, na página 43 de Regina Rito, Luciano Huck compra na coluna Telenotícias de Regina Rito, na página 43 de o dia, Luciano Huck compra carro de 600 mil reais com 19 alto-falantes e opções de massagem. Na página 14, na Seção Rio de Janeiro, mais 3 pacientes morrem à espera de vaga em hospital. Ainda na Seção Rio de Janeiro, na página 17, Bop acha cemitério clandestino no Morro dos Macacos. E ainda na Seção Rio de Janeiro, na página 9, Denúncia judia leva a prefeitura a baixar preço de ducha na Orla. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Serra e Jun, ou melhor. Na página 34 de o dia, Ninguém segura. Fiuk e Fábio Júnior, juntos na TV. Tal filho, tal pai, é o especial de fim de ano que a Globo prepara e vai unir o queridinho das adolescentes com o eterno galã. Na página 34 de o dia, no caderno de AD, saiba como será o galã. Ou o programa quer dizer. Saiba como será o programa. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Amorim. Edição 1395. De hoje, terça-feira, 19 de outubro de 2010. Fica por aqui. Um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, dançado e abençoado. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.